Deu. Começou. Teoricamente, tinha que estar começando. Pra mim não atualizou nenhum aqui. Começou. Teoricamente, tinha que estar começando. Pra mim não atualizou nenhum aqui. Começou. Já começou. Tá pegando nosso áudio. Teoricamente, tinha que estar começando. Tá pegando nosso áudio. 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 Boa noite. Boa noite. Todo mundo escutando aí bem. Boa noite, Lourdes. Boa noite, galera. Eu sou o Wendel, do PET Mecânica da UFC. Bem-vindos todos aqui para o nosso primeiro workshop, nessa sequência que vai acontecer na próxima semana. Esse é um evento promovido pelo IntegraPET. Para quem não pegou o nome, é bem auto-explicativo. Seria promover eventos que envolvam a participação de mais de um PET. No caso, a gente tem aqui a Universidade Federal do Ceará e a Universidade do Rio Grande. E eu vou passar para a Amanda aqui, para ela se apresentar. Boa noite a todos. Meu nome é Amanda, eu sou integrante do PET Mecânica aqui da FURG, no Rio Grande do Sul. E hoje a gente vai estar trazendo, então, o nosso primeiro workshop. Um dos primeiros, dos vários que vão acontecer nas próximas três semanas. No evento de hoje, a gente vai ter um workshop de metodologia Lean Six Sigma, ministrado pelo Waislan Cavalcante. O Waislan, ele é graduado em administração de empresas e Black Belt nessa metodologia. Então, ninguém melhor do que ele para estar abordando esse tema hoje. Espero que vocês aproveitem bastante o evento. Fiquem à vontade para mandar qualquer pergunta ou dúvida que vocês tiverem aqui no chat do WhatsApp, desculpa, no chat do YouTube mesmo. Que no final a gente vai estar mostrando e o Waislan vai estar respondendo tudo. Então, se quiser se apresentar já, Waislan. Boa noite, boa noite a todos. Eu sou o Waislan Cavalcante e, primeiramente, queria agradecer a Amanda, o Wendel e a todos da FURG e da UFC que fizeram esse convite. Vai ser um prazer enorme poder compartilhar com vocês um pouquinho do meu conhecimento, um pouquinho da história do Lean Six Sigma, uma metodologia que vem aí, já está há 70 anos aí, fazendo história mundialmente e a gente poder compartilhar isso vai ser bem legal. Então, obrigado pela oportunidade e espero que vocês gostem da palestra. Trouxe um conteúdo bem rico aqui e que não vai ser muito desgastante. Então, espero ser bem dinâmico com vocês para que vocês realmente consigam absorver tudo aquilo que a metodologia é capaz de trazer, de promover nas empresas, e até na nossa vida pessoal. E aí eu vou mostrar como que a gente pode conseguir fazer isso através da metodologia. Tá certo? Então, para a gente poder começar aqui, Amanda e o Wendel, vou deixar aqui a minha tela. Deixa eu só mudar aqui para vocês. Então, já estou com a tela compartilhada aqui, gente. Sejam bem-vindos a todos que estão presentes. Vamos falar um pouquinho sobre a metodologia Lean Six Sigma, para quem já conhece. É uma oportunidade de escutar outras versões, escutar outras vivências. E para quem não conhece, conhecer um pouquinho desse mundo, desse universo, como é que essa metodologia vem revolucionando as empresas ao longo desses anos. Então, a agenda de hoje que eu preparei para vocês, eu vou começar falando um pouquinho, me apresentando, fazendo uma apresentação inicial bem breve. Depois a gente vai passar ali pela história da qualidade, como é que surgiu a qualidade, como é que surgiu a melhoria contínua. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a cultura do Lean Manufacturing, né? Como é que surgiu também, como é que... Da onde que veio essa cultura, depois um pouquinho da cultura do Six Sigma, que é uma outra metodologia. A gente vai falar um pouquinho também sobre a integração entre essas duas metodologias, né? Integração realmente do Lean Six Sigma, como é que ela se deu, né? Como é que ela é vista hoje. Trouxe também um case bem legal aqui, para a gente poder falar como é que eu aplico, né? Como é que eu realizo um projeto na prática, utilizando o Lean Six Sigma. Então, trouxe aqui uma forma de contextualizar isso para vocês, para que fique bem dinâmico e para que seja bem prático a aplicação. Trouxe um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho também de alguns cases de sucesso. E aí, no final, como a Amanda falou, a gente vai deixar um espaço aberto para vocês, para que vocês possam fazer perguntas e a gente possa estar respondendo e ajudando vocês em qualquer dúvida que surgir. Tá certo? Então, só me apresentando, eu sou o Ais no Cavaltante, eu tenho MBA em Finanças Corporativas, eu sou pós-graduado em Gerenciamento de Projetos, tenho graduação em Administração de Empresas, sou Black Belt em Lean Six Sigma, sou Product Owner pela Scrum Alliance, sou especialista em Gestão de Processos pela MR Soluções, tenho Green Belt pelo SINAI, tenho o Agile Scrum e também sou técnico em Eletro Eletrônico. Então, a minha experiência são mais de sete anos trabalhando com consultoria, trabalhando com o Insensigma, trabalhei em mais de oito empresas do setor privado, a nível Brasil, empresas de grande porte, empresas de médio porte, empresas também de pequeno porte, mas a minha maior experiência são empresas de grande porte. Já trabalhei em mais de dez secretarias do setor público, então, além das empresas de grande porte, eu também trabalho no setor público, atualmente hoje eu trabalho no setor público, e já foram mais de 20 trabalhos realizados entre consultorias, diagnósticos e projetos. Então, atualmente eu trabalho para a Prefeitura de São Paulo, eu sou consultor dedicado da Prefeitura de São Paulo, e executo trabalhos com o Insensigma, mas também hoje com um viés um pouquinho mais voltado para a transformação digital, trazendo um pouquinho dos métodos ágeis. Então, a gente tem essa integração também que surgiu depois do Lean, que vem crescendo cada vez mais, que é a implantação, é a transformação digital dos processos. Aqui eu trago um pouquinho da experiência, também falando ali de alguns projetos, algumas palestras e alguns workshops que já foram aplicados em grandes empresas, no SAMU, na Tupér, na Prefeitura de São Paulo, na Gerdau, na TAP, ArcelorMittal, enfim, algumas empresas que eu já passei, que já também tive a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre essa metodologia, e poder falar um pouquinho também sobre esse trabalho. E aqui eu trouxe também uma parte de premiação. O ano passado eu concluí o curso de Black Belt, mesmo já tendo experiência, mas eu ainda não tinha a certificação. Então, eu busquei a certificação, e aí entre 100 projetos que foram executados no ano de 2000, de 2020, desculpa, eu fiquei finalista, foram quatro projetos escolhidos entre 100, e aí eu participei como finalista, e foi através dessa participação que eu recebi o convite para poder me falar um pouquinho com vocês hoje. Obrigado. Obrigado. Só um minuto, pessoal, que o Wesley teve um pequeno problema com a conexão, mas logo, logo ele deve estar de volta. Obrigado. 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 Caiu a internet dele, ele está tentando reconectar, e ele já vai voltar. Ai, gente, conexão é complicado, né? Se isso quando tiver tempo, nunca dá para ir. Ó, está de volta. Está de volta. Opa, piscou a luz aqui, caiu tudo. Não, mas é rapidinho, já está de volta. Tem jeito, nessas circunstâncias que a gente está hoje, é um problema que a gente tem que, infelizmente, lidar, né? Porque a gente depende da internet para tudo hoje, e qualquer coisa que acontece, acaba, enfim, atrasando, fazendo com que a gente perca esse momento. Mas vamos lá, a gente retoma aqui, não tem problema, peço desculpas a vocês, mas, infelizmente, essas coisas acabam acontecendo, né? Deixa eu só compartilhar com vocês aqui. Bom, então, eu acho que a gente parou aqui, né? A gente tinha parado um pouquinho para falar um pouquinho da história da qualidade e da melhoria contínua. Então, como eu queria dizer para vocês, e acabou cortando por conta da internet, ao longo desses sete anos, a gente fez alguns trabalhos, né? E a gente identificou alguns perfis, né? De gestores dentro das organizações. Então, quando a gente fazia ali uma avaliação para saber, né? Como é que era o perfil desse gestor, como que ele lidava no dia a dia, a gente percebeu ali que a gente tinha muito pouco tempo exercido para melhoria, né? Então, 20% dos gestores, e aí no conglomerado geral, fazendo uma média, 20% dos gestores atuavam ali com a gestão, 40% do tempo desses gestores, eles ficavam ali em trabalhos burocráticos, né? Trabalhos administrativos. 20% eles executavam, né? Então, fazendo um trabalho ali de um colaborador, do seu subordinado, colocando a mão na massa realmente, 8% era dedicado a treinamento, e só 7% dedicado à melhoria, né? Então, quando a gente vê aqui, a gente vê que 60% do tempo dos gestores é apagando incêndio, e apenas 7% do tempo é dedicado à melhoria. O ideal, né? Quando a gente fala, poxa, quanto tempo? Claro que isso vai muito do mindset da empresa, né? Como é que a empresa hoje, ela busca tratar esse tipo de melhoria, então, isso é cultural, as empresas hoje estão migrando para esse trabalho de melhoria, mas olhando esse retrato aqui, a gente vê que só 7% dos gestores, do tempo dos gestores, é dedicado à melhoria, né? E quando eu falo em melhoria, o que é a melhoria contínua, né? O que é esse termo melhoria contínua? É justamente isso, é o que as empresas estão fazendo para tornar os resultados cada vez melhores, né? Olhar ali os processos, deixar esses processos mais eficientes e eficazes, e ter ali um ciclo sem fim, né? Então, aquela frase que a gente escuta sempre, né? Hoje é melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, ou nada é tão bom que não possa melhorar. Então, isso vem muito ligado à cultura, né? Aquilo que a gente espera da cultura de melhoria contínua. Mas aí, quando a gente fala em melhoria contínua, de onde que surgiu isso, né? Então, olhando ali para a história da qualidade da melhoria contínua, a gente vê que o primeiro, né? O embrião disso tudo nasceu lá com o PDCA, na década de 20, com o Schillert, né? Então, o que o Schillert, ele acreditava, né? Quando ele começou a inspecionar, a ver que precisava fazer um trabalho, né? Ele viu que ele tinha que criar um ciclo para poder avaliar e ver como é que funcionava ali a sua produção, né? Então, ele trouxe ali como premissa o quê? Especificar, olhar a especificação do produto, produzir e inspecionar. E aí, lá na década de 50, o Deming, que é o mais famoso, né? Que realmente o PDCA é conhecido através do Deming, né? Que ele é conhecido, se a gente pegar a literatura da administração, a gente vê, é conhecido como o guru da qualidade, como o guru da administração. Deming, ele modificou, né? Ele acrescentou mais uma etapa desse ciclo de Schillert, né? Que tinham só três etapas. Então, ele acrescentou mais uma etapa, construindo assim, né? Dando forma ao PDCA, né? O que significa o PDCA, né? O PDCA, o P de planejamento, né? Então, é o momento que eu tenho para planejar, o D de fazer ou executar, o C de check, né? De checar, analisar ou verificar se tem alguma coisa certa. E aí, ele trouxe o A, né? De action, de agir. E realmente ver se tem alguma coisa certa, já errada, enfim, tratar ali isso de uma forma preventiva ou corretiva e poder girar essa cadeia. Então, quando a gente olha na literatura, a gente vê que o PDCA, ele foi um embrião. Foi daqui, a partir do PDCA, que começou a se formar toda a história da qualidade, da melhoria contínua. Então, se a gente pega o Lean, se a gente pega o Six Sigma, os próprios frameworks hoje de metodologia ágil, né? Eles são oriundos do PDCA, né? Então, o PDCA, ele foi aí o precursor de tudo isso que a gente conhece hoje. E aí, com base nisso, como que surgiu o Lean Manufacturing? Então, na década de 50, a gente tem aí a história do Lean, que foi desenvolvida por uma indústria japonesa, no final da década de 40, pela Toyota. E a premissa do Lean é eliminar e identificar desperdícios, né? Aquelas atividades que hoje não agregam valor dentro do processo através de uma melhoria contínua. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão, ele foi totalmente devastado, né? Então, e a Toyota precisava se reinventar. E aí, o que acontece? E de Toyota e Taisho Ono, eles foram até os Estados Unidos. Toyota com D, tá, gente? É isso mesmo. E depois eu vou explicar o porquê que foi Toyota, porquê que mudou pra Toyota. Mas o nome dos fundadores da Toyota é Toyota, com D de dado mesmo. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, eles foram até os Estados Unidos pra entender como é que o americano fazia carro, né? Eles estavam aí há pouco tempo no mercado de carros e eles queriam entender como é que o americano fazia carro. Então, chegaram lá e, poxa, o americano faz muito bem carro. Eles estão aí, né? São líderes de mercado. Mas a gente viu aqui que eles produzem em massa, né? Então, o famoso Fordismo ali eles produziam em massa e aquilo chamou a atenção. Eles não tinham tanto recurso, eles tinham que se reinventar depois da guerra, né? Tudo devastado, tudo com problema. Eles tinham que se reinventar. E aí, o que aconteceu, né? Eu vou colocar meu fone aqui pra ver se tá melhor o áudio, tá? Porque parece que tá com um probleminha aqui no áudio. E aí, o que aconteceu, né? Eles viram que realmente a produção em massa não fazia sentido pra eles, né? Porque eles não tinham dinheiro pra produzir em massa. E a produção em massa gerava muito desperdício, né? Então, ao identificar aquilo quando eles retornaram pro Japão foi uma das premissas que eles adotaram. Poxa, a gente não tem condição de poder produzir da forma que eles produzem e eles têm um desperdício muito alto. Então, a gente precisa eliminar esse desperdício. Eliminando esse desperdício, a gente vai fazer com que o nosso valor agregado seja maior. Ou seja, a gente consiga, mesmo sem recurso, ter ali veículos que possam concorrer com os veículos lá dos Estados Unidos. E até pra trazer aqui uma curiosidade pra vocês, a Toyota, antes de ser uma empresa de veículos, ela era uma empresa da indústria têxtil, né? Então, ela produzia ali fios de lã, enfim. E o nome da empresa Toyota, ela foi modificada pra Toyota por conta da numerologia tradicional do Japão. Então, eles acreditavam que o T soaria e traria muito mais dinheiro do que o D, que era o nome da família. Então, lá na década de 30, quando eles tiveram essa transição entre a fábrica têxtil e a fábrica de veículos, eles acabaram trocando o nono. Então, a gente já trouxe essa curiosidade pra vocês, porque realmente é uma coisa muito... Quando a gente olha na literatura, vê Toyota, a gente não entende por que hoje é Toyota, né? Então, foi mais por essa questão mesmo de numerologia que o pessoal da Toyota, o pessoal japonês acredita muito, acabou trocando. E aí, a gente vem aí pros oito desperdícios, né? Então, quando a gente... Quando eles olharam esses oito desperdícios, eles elencaram esses desperdícios. Na verdade, começou com sete desperdícios e agora, na década... Em 2014, mais ou menos, que apareceu o oitavo desperdício, que é esse que tá em laranjinha, mas eles começaram com sete desperdícios, né? E o que seria esses sete desperdícios? O primeiro, ele fala ali de superprodução. Então, eles perceberam que eles produziam muito em massa, né? Tinha muita produção desnecessária ali. Então, pra que isso acontecesse, eu tinha que ter muita movimentação, né? Ou seja, eram galpões enormes, eram lugares enormes, eu tinha que movimentar muito, perdia-se muito tempo com isso. Eu tinha muito estoque, né? Então, pra eu manter esse estoque, eu gastava muito, né? Estoque de produto acabado, estoque de matéria-prima. Eu precisava ter muito, muito recurso pra poder manter esses estoques ativos. Eu tinha muito transporte, né? Então, eu movimentava pra lá e pra cá com empilhadeira, né? Tinha que tirar e colocar material. Isso também gerava um desperdício enorme. Eu tinha muito tempo de espera, tinha que esperar, enfim, o cliente ficava esperando, eu tinha que esperar chegar à mercadoria. Tinha muito problema de qualidade, né? Quando eu produzo em massa, eu acabo tendo mais problemas de qualidade. Tinha muito superprocessamento, né? Então, etapas redundantes, né? Múltiplas ações, inspeções no processo. E, por último, que eles identificaram agora é o desperdício de intelectual. Esse desperdício de intelectual, o que que ele, o que que seria o desperdício intelectual? São aquelas pessoas que são contratadas por um cargo e acabam executando o outro, né? Então, eu acabo gastando ali com o recurso e ele não está sendo aproveitado na sua totalidade, né? Então, tudo isso faz com que eu elimine desperdícios, né? Então, quando eles olharam esses elementos, eles conseguiram elencar, né? Esses, todos esses sete itens e, através desses sete itens, foi que eles começaram a trabalhar e ter uma empresa mais enxuta. Então, lá, nos Estados Unidos, eles produziam em massa, no Japão, eles começaram com o just-in-time, né? Que é o famoso just-in-time, é produzir ali pela puxada. Então, entrava um pedido, eu não tinha estoque, eu produzia só o que o cliente queria e isso fez com que eu elimine todos esses desperdícios. E aí, como que a gente pode chegar à conclusão que isso realmente foi vantajoso, né? Trouxe uma vantagem competitiva para a Toyota. O preço de venda, se a gente for analisar, ele já existia no mercado, né? Então, eu tinha aqui no pensamento tradicional um custo alto mais o lucro que eu queria ganhar e isso me dava ali o meu preço de venda, né? E o pensamento Lean, ele tinha, ele não tinha o custo com, ele tinha um custo menor, né? Então, eu tinha o preço de venda que já estava estabelecido com um custo menor que automaticamente me dava um lucro maior. Então, só para a gente exemplificar aqui, só para vocês terem uma ideia, vamos supor que no tradicional eu tinha um custo de R$10, o meu preço, o meu lucro também era de R$10, eu tinha um preço de venda ali de R$20. E aí, quando eu trago esse preço de venda para o Lean, né? Que é o preço de venda de R$20 menos o custo, se lá ele gastava R$10, aqui ele gasta R$2. Então, R$10 mais R$2, eu tenho ali um lucro ali de praticamente R$18. Então, só para vocês terem uma ideia de como que esse pensamento, como é que essa estratégia que eles adotaram surtia efeito, porque aí eu tinha mais, eu tinha mais lucro, ou seja, entrava mais recurso, ou eu conseguia mexer no meu preço de venda abaixando e tendo aí maior assertividade e mais solicitações do meu produto. E foi assim que a Toyota começou a se tornar a empresa que mais vende, né? Então, ao longo desses 70 anos, a Toyota, ela está entre as cinco primeiras empresas, né? No ranking de empresas que mais vendem, né? Justamente por isso, porque ela tem essa cultura, né? Então, ela consegue produzir com um custo muito menor. E aí, se a gente olhar ao longo da década, né? Como é que foi se expandindo o Lean Manufacture? Então, a gente começou ali nas montadoras orientais, depois, na década de 60, começou a passar isso para as montadoras ocidentais, na década de 70, a indústria de transformação começou a adotar o Lean, na década de 80, empresas de transporte, de logística, na década de 90, as empresas de serviço começaram a adotar, 2000 e 2010, empresas hospitalares e empresas de TI, né? E se a gente ver ali, a gente começa, a gente consegue perceber que em 70 ali, o PMI foi publicado, depois a gente tem o Seis Sigma e hoje a gente fala de métodos de usagem. Tudo isso oriundo lá do PDCI e do Lean Manufacturing. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a cultura do Seis Sigma, né? Então, depois dessa transformação toda do Lean, como é que a gente enxerga o Seis Sigma hoje como metodologia? Então, o Seis Sigma, diferente do Lean, ele foi desenvolvido lá nos Estados Unidos. Então, lá na década de 80, o Seis Sigma, ele apareceu, surgiu pela primeira vez, né? E o Seis Sigma, ele tem uma situação diferente do Lean. O Seis Sigma, ele é baseado em fatos e dados, ele é baseado em dados estatísticos, né? Então, tudo que é feito através da estatística, o Lean Seis Sigma, ele tem ali uma premissa. Então, a gente tem aí a fotografia do Jack Welch, que foi a pessoa que também tornou público, né? O Seis Sigma, mas na verdade, ele surgiu lá na Motorola, né? Com o Bill Smith. E aí, posteriormente, a General Electric, o Jack Welch, adotou e aí tiveram resultados significativos, né? Mais de 12 bilhões de economia com a aplicação do Seis Sigma. Então, o Seis Sigma, o número Sigma, né? É uma medida para performance de processo, com base no quê? Na variabilidade deste processo. Então, só para vocês entenderem, trouxe uma curiosidade também, a GE entre 98 e 2003 reduziu aí 12 bilhões e hoje no Brasil, quem adota o Seis Sigma são empresas como Ambev, Braskem, Gerdau, entre outras empresas que têm essa cultura, essa cultura Seis Sigma, né? Diferente do Lean, o Seis Sigma, ela trabalha ali na variabilidade do processo. E aí, como que, da onde que vem, né? Como que surgiu essa expressão Seis Sigma, né? Então, quando a gente olha ali para a curva de Gauss ali, né? A famosa curva de Gauss, eles tinham uma ideia de quanto menor fosse a minha variabilidade desse processo, mais estável estaria o meu processo, né? Então, se a gente tem uma ideia, hoje a maioria das empresas está no nível Três Sigmas ali, né? E aí, quando a gente fala de Seis Sigma, a gente está falando de 3,4 defeitos por milhão de oportunidades dentro da situação do processo ou do produto, tá? Então, o que que quer dizer isso, Aislam? O que que você quer dizer com isso, né? 3,4 defeitos por milhão de oportunidades. Então, imagina só que eu tenho, eu posso dar um exemplo que eu gosto muito de dar esse exemplo, que é o exemplo de voos, né? Então, se a gente pegar a quantidade de voos que a gente tem durante o ano, é como se eu tivesse um milhão de voos e eu tivesse só três acidentes por ano, né? Então, hoje, se a gente pegar a aviação aí, ela está muito mais do que Seis Sigma, né? Então, a gente vê poucos acidentes, assim, que realmente causam algum efeito, mas é basicamente isso, né? Eu tenho um processo tão estável, tão certinho que ele não me apresenta defeito, né? É claro que para isso existe um trabalho enorme, né? Eu trouxe até um exemplo para vocês de algumas ações aqui para vocês entenderem. Então, por exemplo, receita médica, só para vocês terem, e olha que curioso isso daqui, para vocês olharem como é que seria, como é que é a diferença, né? Entre um Seis Sigma, e um Seis Sigma, né? O que seria essa diferença? Se a gente pegar a receita de médicas erradas no nível Seis Sigma, eu poderia ter 54 mil receitas erradas por ano. No nível Seis Sigma, isso seria uma em 25 anos. Operações médicas mal cedidas. Então, imagina que você tem lá um parente, né? Que precisa fazer uma operação médica, e o hospital é três Sigma. Então, ele tem ali um milhão de operações que ele faz, ele tem ali uma possibilidade, uma possibilidade de ter mil trezentos e cinquenta erros por semana, né? Se ele tiver no nível Seis Sigma, isso acontece em uma a cada 20 anos. Cartas perdidas no correio, olha que impressionante isso. Cinquenta e quatro mil por hora no nível Seis Sigma, no nível Seis Sigma, 35 cartas por ano. Então, para vocês verem como é que o nível Seis Sigma traz uma vantagem enorme para a empresa. Claro que assim, a gente falar de uma empresa que chega a um nível Seis Sigma, é uma empresa muito madura, né? a maturidade dessa empresa para chegar nesse nível ela é altíssima, né? Então, a maioria das empresas hoje está nesse nível Seis Sigma, claro que algumas empresas estão migrando e aí a gente pode falar tanto de processos quanto de produto, isso serve para ambas as situações, mas só para vocês entenderem a diferença, né? Como é que isso impacta diretamente no resultado de uma empresa, né? Você imagina, você, 54 mil cartas por hora em Seis Sigma e você ter 35 cartas no ano, né? No nível Seis Sigma, então isso é muito, é muito assustador os números, mas é isso mesmo, né? Quando a gente olha o Seis Sigma, ele acaba assustando pela complexidade que é de executar um projeto, mas pelo resultado que ele traz. E aí o Seis Sigma, ele tem um método, né? Ele, existe um método para executar ali a projeção, um projeto, como é que eu faço, né? Então é o D-Make, através do D-Make, que é definir, mensurar, analisar, melhorar e controlar, a gente tem a primeira etapa que é definir, né? O Define, né? A definição ali do problema, do projeto, né? Então, qual é o problema a ser resolvido nesse projeto? Quem são os clientes e fornecedores afetados pelo processo? Qual meta pretende atingir e qual é o ganho financeiro correspondente? Qual é o processo que está relacionado com o meu problema? Então, para eu começar a fazer um projeto, eu preciso primeiro definir, eu tenho um escopo bem definido, eu saber, né? O que eu quero resolver? Eu quero resolver um problema, ou eu tenho uma oportunidade, não necessariamente só um problema, eu posso ter uma oportunidade, eu quero ter uma oportunidade e tratar essa oportunidade também dentro de um projeto, né? Quem são as pessoas que vão estar envolvidas, que vão ser afetadas por esse processo? Eu preciso definir muito bem uma meta ali para saber aonde eu quero chegar e qual vai ser o ganho que corresponde a essa meta e aí eu tenho a segunda parte, que a partir do momento que eu deixei isso muito bem claro, que eu defini, eu tenho a parte da medição, né? Como é que está o processo atual? Como é que está o estado atual? Quais são as fontes de variabilidade desse processo? Os dados que tem ali nesse processo, eles são confiáveis? não são, né? Como que está o comportamento dos dados históricos levantados? Então, é uma parte bem importante que aqui é onde começa a fazer, geralmente a gente chama de diagnóstico, né? Onde você começa a diagnosticar qual é o problema na empresa ou como é que eu posso coletar essa oportunidade que eu estou vislumbrando, né? Então, eu preciso entender ali o meu estado atual até para poder saber aonde é que eu quero chegar. E aí, depois de coletar esses dados, eu vou fazer uma análise, né? Então, quais são as causas raízes que a gente deve atacar para melhorar o resultado? Quais são as causas raízes que a gente pode identificar e comprovar com gráficos, né? Ou através de estatísticas? Quais são as causas raízes que a gente pode identificar através de uma análise de risco? Então, são formas de poder montar um plano de ação através de uma análise e ali eu identifiquei um. Eu fiz, eu defini meu escopo, eu fui lá, eu medi, eu encontrei ali quais são as oportunidades e aí eu analisei e vi que a causa raiz desse problema é X situação, né? E aí, através desse problema, eu vou priorizar, eu vou, enfim, colocar ele em prática para que na próxima etapa eu consiga melhorar, eu consiga implementar essa melhoria, né? Então, quais são as possíveis ações de melhoria? Todas as melhorias propostas, elas podem ser transformadas em solução como possibilidade de implementação? Como é que eu testo isso a fim de garantir o alcance da meta? Como é que eu posso medir o resultado financeiro quando for plano de ação? Então, é aqui nesse momento que eu começo a implantar de fato o meu processo, né? E para que ele seja duradouro e sustentável, eu preciso controlar, né? Então, eu defini, eu fiz a medição, eu analisei e cheguei na causa raiz, eu implantei ali o meu projeto. E agora, né? Como é que eu controlo isso? A meta, os resultados financeiros, eles foram alcançados, né? Aquilo que eu esperava do projeto realmente aconteceu, os controles que eu implantei foram suficientes para que realmente as melhorias sejam feitas. A partir de agora, quem que vai ser a pessoa responsável por acompanhar? Vai ser um gerente? Vai ser uma área? Vai ser uma pessoa? Como é que eu deixo isso de forma sustentável para que isso não se perca ao longo do tempo? Quem são as pessoas envolvidas? Eu preciso treinar alguém? Eu preciso montar algum tipo de procedimento operacional para que as pessoas possam manter isso vivo? Então, o método de execução do 6 Sigma, ele é bem definido, né? Ele tem uma definição, ele tem a parte de medição, ele tem uma parte de análise, ele tem a parte de melhoria, e ele tem a parte de controle. Ah, mas essas etapas, elas necessariamente são dependentes de uma da outra? Eu respondo para você que não. Elas podem se complementar ao longo do processo. Por exemplo, eu identifiquei, eu defini ali o meu escopo, eu medi, eu analisei, e aí eu comecei a implantar. Na implantação, eu entendi que ainda faltava alguma coisa. Eu posso medir de novo, eu posso analisar de novo, e eu posso continuar a implantação, tá? Então, eu consigo permear entre as etapas para que realmente eu consiga ter ali uma implantação e uma melhoria que traga o resultado esperado, de acordo com o que eu defini ali na primeira etapa, para que realmente depois eu consiga fazer o controle. Claro que isso daqui, ele dá uma perspectiva de como eu consigo montar um projeto do início ao fim e quais são as etapas que eu preciso passar para se certificar realmente que o meu projeto está bem executado, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho também sobre as certificações, né? Então, o 6 Sigma, ele tem essa questão da certificação, tem essa questão dos belts, os famosos belts, então, o que é esses belts, né? Quais são os papéis dele hoje nas organizações? Então, a gente começa com o White Belt ali que é aquela pessoa que entende a metodologia, que ela sabe ali acompanhar um projeto e que ela conhece os fundamentos do 6 Sigma. Então, se você falar para ela alguma ferramenta do 6 Sigma, do Lean, ela vai conhecer, mas é uma pessoa que não tem tanta dedicação ao projeto, né? Ela conhece, ela sabe, mas ela não participa ativamente do projeto. A gente tem o Yellow Belt, que é uma pessoa também que já entende a metodologia, que ela já começa a aplicar ali os processos, né? Então, ela já tem um conhecimento para poder aplicar, ela sabe liderar um projeto, ela já conhece as ferramentas, ela já começa a fazer ali um processo de análise um pouquinho mais a fundo e ela conhece as principais ferramentas do 6 Sigma. Então, é uma categoria que ela se envolve ali entre 10% e 20% do seu tempo em projetos, né? Claro, a empresa que tem essa cultura, então, ela tem essa dedicação de 10% a 20%. E aí, a gente tem os Green Belts, que é uma pessoa que já entende a metodologia, que sabe aplicar ali o passo a passo do roteiro da melhoria, que já consegue liderar projetos aí de média complexidade, que tem um conhecimento um pouquinho mais a fundo também das ferramentas. e conhece ali, já consegue aplicar estatísticas, já consegue fazer uma análise de dados de processos um pouco mais profunda. Então, essa pessoa geralmente se dedica aí de 25% a 30% do seu tempo nos projetos, não necessariamente nessa ordem, mas elas podem, dentro de uma organização, elas participam mais ou menos com esse percentual. E a gente tem o Black Belt, que aí é uma pessoa que já domina a metodologia, que lidera os projetos de alta complexidade, é aquele profissional que ele capacita os Whites, os Yellows e os Green Belts, e domina e aplica todas as ferramentas, e ele consegue ali gerenciar um projeto. Então, geralmente, as empresas, para cada empresa, ela tem um Black Belt, e o restante, geralmente, são Green, Yellow e White. a figura do Black Belt dentro das empresas, não necessariamente é feita por um colaborador próprio, geralmente, as empresas que não têm essa cultura, que não têm esse domínio, acabam contratando uma consultoria para fazer esse papel de Black Belt, e aí eles têm, dão todo o treinamento, todo o suporte e gerencia os projetos através das pessoas que participam, treinando, capacitando e dando direcionamento. E a gente tem o Master Black Belt, que aí está no topo, uma pessoa que é 100% focada, uma pessoa que busca os projetos, o Black Belt, ele é gerente, ele é um gerente de projetos. O Master Black Belt, ele é uma pessoa que está ali ligada direto na alta direção, uma pessoa que consegue selecionar os projetos, uma pessoa que tem essa capacidade de escolher os projetos, para poder estar dando start nos projetos. E ele tem a mesma função do Black Belt, praticamente, mas com um pouquinho mais de continuidade nesse sentido, de poder estar ali próximo da alta diretoria. Então, a gente tem essas fases, inclusive, a gente tem uma surpresa para vocês no final da apresentação. Eu trouxe aqui algumas coisas legais para vocês, para a gente poder falar sobre certificações, mas eu vou deixar para o finalzinho que é uma surpresa bem boa para vocês. E aí, como é que surgiu essa integração? Quando a gente, poxa, a gente falou um pouquinho do Lean, vindo lá, dos anos 50, depois a gente fala um pouquinho do Six Sigma, e como é que integrou, quando que aconteceu essa integração do Lean Six Sigma? Então, o Lean Six Sigma, se a gente pegar e olhar as diferenças, a gente vê que o escopo do Lean geralmente é mais simples, mais curto, eu consigo tratar, consigo fazer coisas pontuais olhando só para o Lean. O Six Sigma não, ele já tem uma coisa mais profunda ali, eu preciso analisar ferramentas, é geralmente um projeto de médio a longo prazo. O objetivo do Lean é desperdiço, o do Six Sigma é reduzir a variabilidade do processo. Quando eu falo nas etapas do Lean, eu penso em PDCA, quando eu falo nas etapas do Six Sigma, eu penso no D-Mike, então só para vocês verem qual que é a diferença entre um e o outro, quando eu falo em Lean, eu penso o quê? Em comportamento, eu penso em filosofia, eu penso em organização, combater o desperdício, engajamento, eu penso em redução de custo do sistema. Quando eu falo em Six Sigma, é dados, é sistema, padronização, variabilidade do processo, controlar estatisticamente, e eu tenho a questão dos belts, que a gente trouxe agora para vocês. E aí, essa fundição, da literatura, buscando a literatura, ela ocorreu ali por volta de 2001, eu consegui encontrar isso no Lean to Six Sigma, que é um livro que fala um pouquinho sobre como é que ocorreu essa fundição, e essa fundição nada mais é do que você utilizar as duas ferramentas para um processo. Então, eu posso muito bem dentro de um projeto eliminar desperdício e também reduzir a variabilidade do processo. Então, eu consigo acoplar bem as duas, elas podem andar muito bem casadas, não necessariamente eu tenho que usar todas as ferramentas. Ah, Waisler, eu preciso conhecer todas as ferramentas de Six Sigma ou de Lean para me tornar um Black Belt, para me tornar um Boom Belt? Não. Não precisa conhecer todas as ferramentas, você tem que ter noção de como que você constrói um projeto. Eu preciso saber como é que eu defino muito bem o projeto, como é que eu consigo aplicar as ferramentas que eu sei e as ferramentas que eu não sei, como é que eu busco isso, como é que eu sei como conduzir esse projeto, como é que eu analiso, como é que eu implanto esse projeto, como é que eu controlo. Então, não necessariamente eu tenho que ter domínio de todas as ferramentas ali, poxa, eu preciso saber de tudo, até porque são muitas ferramentas, mas você precisa conhecer, né, como é que faz. Isso tem que estar, a essência tem que estar dentro de você, né, quando você faz um curso de Lean Six Sigma, você conhece a essência, as ferramentas você vai se aprimorando ao longo da sua experiência, isso requer maturidade para quando você estiver trabalhando ou executando um projeto, né, a maturidade só vem realmente quando você executa um projeto. Mas, a diferença de você, do Lean Six Sigma, é isso, a gente dá essa oportunidade de conhecer ferramentas diferentes e de aplicar ferramentas diferentes para um mesmo processo, né, então, eu posso usar uma ou outra ferramenta, não existe a ferramenta certa ou uma ferramenta errada, não existe uma receita de bolo que realmente diga, olha, siga essa receita que você vai conseguir sucesso no seu projeto. Não existe isso, existe uma demanda, existe uma série de ferramentas que possibilita você a chegar no seu resultado, né, que você tem um norte, você tem um orientador através do Six Sigma aqui, para que você consiga realmente atingir os seus objetivos. E aí, a vantagem da unificação do Lean Six Sigma é justamente essa, é você usar etapas, por exemplo, do Six Sigma, né, que é o D-Make, é você usar os belts especializados, mas você também trazer aí as ferramentas do Lean para encorpar, né, a metodologia. Então, a junção, ela ocorreu dessa forma, então, hoje, se a gente falar de Six Sigma, a gente consegue olhar nesses dois panoramas. E aí, a pergunta que sempre me fazem, Wiesel, como que eu consigo, como que eu seleciono o projeto dentro da empresa, como é que eu posso pegar um projeto, enfim, da onde que sai, da onde que surge o projeto, né, então, a gente tem ali, falando numa empresa, né, oportunidade de eliminação do desperdício, então, quando eu encontro alguma oportunidade, quando eu tenho algum problema com o cliente, então, o cliente me alega sempre um problema, isso pode ser um start, um gatilho, para que eu consiga tratar isso através de um projeto, planejamento estratégico, e anual, né, metas anuais ali, então, a empresa está querendo mudar, traçou algumas metas, isso também pode ser uma forma de eu conseguir ter um projeto, e aí, ideias de colaboradores, tá, e eu digo que a ideia de colaboradores, pela experiência que a gente tem aí, é uma das que mais trazem resultado, tá, então, quando vocês pensarem em um projeto, pensarem em aplicar o Lean Six Sigma, lembre-se sempre de quem está na base, são as pessoas que realmente mais contribuem para o projeto, né, são as pessoas que realmente conhecem, são as pessoas que dominam, são as pessoas que sabem quais são os problemas que estão acontecendo, e são essas pessoas que realmente ajudam ao processo do projeto dar certo, tá, e aí, como é que sai, né, então, isso tudo entra num funil, e eu tenho ali projeto, eu vou começar a separar, porque não tem projetos que eu posso fazer com o Lean Six Sigma, fica no Lean Six Sigma, pode ser projetos só de Lean, pode ser projetos só de Six Sigma, tá, então, não necessariamente tem, eu tenho que usar as duas ferramentas para a mesma coisa, pode ser um ou pode ser outro, tem Kaizens, né, o que é um Kaizen? Um Kaizen são etapas curtas, são processos curtos, né, projetos curtos ali de uma semana, tratar de um assunto específico, e eu tenho um programa de ideias, então, de repente, para esse momento não é interessante eu aplicar um projeto, mas ele é guardado ali no programa de ideias para que depois isso possa ser maturado e realmente virar um projeto, tá, então, geralmente, a gente traz essa forma como selecionar os projetos, e aqui eu falo um pouquinho de quais são os potenciais projetos para as empresas, então, você que é do ramo da indústria, quais são os projetos que podem acontecer, né, então, a gente pode ter aí projetos de redução de trabalho, redução do tempo de setup, aumento de produtividade, redução de mão de obra, aumento da eficiência global do equipamento, famoso OIE, e aumento da produtividade e manutenção, então, são alguns exemplos, né, para você que trabalha na indústria, de quais são os projetos que podem ser executados, e, na parte de serviço, a gente fala aqui um pouquinho de redução de validade do processo, por exemplo, atendimento hospitalar, né, redução do tempo de entrega, aumento da taxa de satisfação do cliente, que é o famoso SLA, para quem, por exemplo, trabalha em call center, isso é uma coisa que reclamam muito, e redução do tempo de resposta de cotação, né, então, são alguns exemplos aqui de como que eu posso identificar um potencial projeto na minha empresa, né, como é que que, poxa, eu quero fazer esse trabalho por onde que eu começo, né, aonde que eu busco esse tipo de projeto na minha empresa, então, aqui são algumas dicas, né, algumas, alguns exemplos de potenciais de projetos. E aí, Waisão, como que eu mensuro isso, né, eu costumo falar que, assim, a gente tem, para a gente poder vender um projeto, o projeto tem que dar resultado, né, a gente tem, e o resultado geralmente é o quê? É financeiro, né, não adianta você falar, eu vou melhorar, eu vou melhorar uma etapa do processo aqui e não vai me trazer nenhum benefício financeiro, né, eu vou acabar gastando tempo, né, gastando algum tipo de recurso e isso não vai me trazer. É difícil vender, né, geralmente, a alta direção, ele não compra esse tipo de projeto. então, a forma de mensurar esse projeto, a gente tem aí os hards e os soft saving, né, que o hard saving é o quê? É o benefício direto, aquele que realmente bate no bolso ali, né, então, poxa, fiz um trabalho de, um trabalho de perda ali, né, de corte de mão de obra, eu sei que mês que vem eu não vou ter mais esse gasto, então, é um projeto que realmente ele vai ali contribuir para que o resultado seja de imediato. eu tenho aqueles que são o soft saving, que são benefícios indiretos, né, por exemplo, melhorar a satisfação no trabalho, né, isso daqui, eu não consigo mensurar ele como um resultado direto, eu não consigo ver dinheiro nessa ação, mas a forma de, o fato de eu melhorar a satisfação no trabalho, isso pode me render muito, ao longo prazo, pode me render muito mais efetividade, né, então, como é que a gente a gente classifica isso, né, a gente tem essas duas formas. Ah, Waird, mas eu consigo classificar um soft saving? Eu, por exemplo, todos os projetos que eu faço que são soft saving, eu tento, de alguma forma, transformar ele em hard saving, mesmo que seja como um ganho potencial, né, o que seria um ganho potencial? Eu tenho uma potência, eu tenho uma possibilidade de receber ou de gerar um retorno financeiro a longo prazo, né, eu tento, de alguma forma traduzir esse soft saving pra um hard saving, mesmo que seja a longo prazo, Eu vou dar um exemplo pra vocês de um projeto que eu fiz, que era um projeto de setup, e a gente conseguiu reduzir 10 minutos do tempo de setup. quando a gente fala 10 minutos de setup, poxa, o quanto que isso, né, o quanto que isso pode trazer pra gente de benefício, né, e aí, ele acaba sendo, eu não consigo mensurar 10 minutos do tempo, eu não consigo mensurar o que que isso pode trazer de benefício. E aí, o que que a gente fez? A gente calculou o tempo, a hora, né, de produção, o quanto que isso entraria em hora de produção ao longo do mês, ao longo do ano, e aí a gente somou a peça que era produzida, qual que era o valor da peça, pra me gerar aí uma, um ganho potencial. Então, se eu fizesse, se eu reduzisse 10 minutos, teoricamente, eu teria ali ao longo do ano com produção cheia aí, X tempo vezes Y de valor, eu tenho um ganho potencial de tanto, né, então a gente transformou esse soft save em hard save pra que realmente eu tivesse ali como demonstrar, né, o valor financeiro do meu projeto, tá, mas eu trouxe esses dois pontos pra vocês entenderem como é que a gente classifica essas duas, essas duas questões como eu mensuro um resultado. E aí, eu queria trazer pra vocês aqui, vou só tomar uma água porque minha garganta já tá seca. eu queria trazer pra vocês aqui um exemplo na prática, né, quando eu comecei a estudar o Six Sigma, quando eu comecei a trabalhar com o Six Sigma, eu tinha muita dificuldade, às vezes, de entender como é que eu poderia trazer isso pra minha realidade, né, até porque, às vezes, a pessoa, eu escutava uma palestra que a pessoa falava sobre indústria e eu trabalhava na área de serviço ou a pessoa falava de hospital e eu trabalhava na área de serviço, então, eu não conseguia fazer a liga, né, de como que esse projeto, como é que eu poderia implantar esse projeto na minha empresa. E aí, pensando nisso, eu montei um projeto aqui, fictício, de uma forma ilustrativa, pra que, realmente, todo mundo pudesse se enxergar dentro desse projeto, né, então, o projeto é redução de gastos pessoais, então, todo mundo aqui tem aí, vai se identificar com esse tipo de projeto, né, então, como que eu posso aplicar, né, o D-Make, por exemplo, pra reduzir aí um gasto pessoal? Então, pensando que eu preciso primeiro definir, né, o projeto, eu preciso saber o que eu quero fazer, então, vamos supor que eu quero aqui economizar um valor por mês, e aí, isso pode ser tanto um problema quanto uma oportunidade, então, um problema, eu posso encarar, poxa, tô gastando muito mais do que eu recebo, e aí, eu quero fazer um projeto pra que eu consiga economizar isso, ou, eu tenho uma oportunidade, eu quero economizar X pra poder investir, né, então, olha como a gente consegue com o mesmo tema, né, ter situações diferentes, né, mas como que eu, se eu tiver essa situação, o que que eu ataco primeiro, né, geralmente a gente ataca o problema, né, o problema é o que de fato tá me gerando ali um desconforto, uma, a gente costuma falar a dor, né, a dor do processo ali, tá me gerando uma dor, e eu preciso atacar esse problema, não que eu não tenha que captar a oportunidade, eu posso fazer projetos simultâneos, mas geralmente a gente ataca primeiro o problema pra depois buscar as oportunidades, mas nesse nosso case aqui, vamos falar que a gente tem um problema ou uma oportunidade, eu vou tratar como uma oportunidade que a gente quer realizar um investimento mensal, pra isso, né, então, eu já identifiquei qual que é a minha oportunidade, tô definindo ali que eu quero realizar um investimento mensal, eu preciso de um objetivo claro, então, poxa, meu objetivo é reduzir gastos, os meus gastos financeiros, então, eu sei que eu tenho uma oportunidade de investir e eu defini esse objetivo, eu preciso, como eu tinha dito, colocar uma meta, né, então, toda vez que você for fazer um projeto, esse projeto ele tem que ter uma meta quantificada, tá, seja ela em percentual, seja, enfim, em qualquer unidade, mas eu preciso ter uma meta clara, né, o que que eu quero fazer, onde que eu quero chegar, qual é a meta que eu espero desse projeto, porque senão fica muito expectativo, ah, eu quero melhorar, eu quero reduzir o gasto financeiro, mas eu quero reduzir em quanto, no quê, né, como que eu vou reduzir, então, isso não fica tão claro, quando eu vou vender um projeto sem essa clareza, ele acaba não, não se não aceita, então, aqui no nosso exemplo, a gente definiu uma oportunidade que é investir mensalmente, né, o nosso objetivo, então, vai ser reduzir os gastos que a gente tem atualmente, e a minha meta é reduzir esses 500 reais por mês, para que esses 500 reais por mês se tornem investimento, então, fechamos a primeira etapa aqui, fazendo definição, claro que assim, aqui nessa etapa, gente, vocês podem, né, geralmente na empresa, existem várias ferramentas, né, como a voz do cliente, como o SIPOC, mas a gente não vai entrar em detalhes de ferramentas, assim, porque esse não é o objetivo do workshop, o objetivo do workshop é vocês entenderem como é que eu posso construir um projeto de ponta a ponta, né, como é que eu tenho que fazer ali as principais ações, para que realmente eu consiga executar um projeto, então, a gente fecha essa etapa da definição, né, do define aqui do nosso projeto, concluindo que a gente vai ter aí uma oportunidade, que o nosso objetivo é reduzir gasto financeiro e a minha meta é reduzir 500 reais do mês, e aí a partir disso a gente vai começar para a parte de medição, tá, então, como que eu vou, como que a gente enxerga essa medição, como é que eu consigo olhar para saber aonde que eu vou atacar, né, como é que eu, como é que está a minha situação atual, então, eu já controlo esses gastos, né, olhando, será que essas pessoas já controlam os gastos? Se a pessoa já controla os gastos, né, aqui ela pode, ela pode controlar só com comprovante ali, de, pagou, guardou o comprovante, ela pode controlar para planilha, para aplicativo financeiro, aí a gente vai analisar o dia a dia dela, se ela não controla os gastos, aí eu já tenho um problema, eu já tenho que fazer um outro projeto para começar a medir, né, e quando eu trago esse exemplo, o que eu quero dizer? Na empresa é a mesma coisa, quando eu quero fazer um projeto, quando eu quero construir um projeto, que eu vou para a parte de medição, eu preciso saber se aquilo que eu estou buscando já é feito, né, então, por exemplo, aqui eu quero controlar os gastos, mas se a pessoa nem anota, né, se ela não tem nenhum plano de controle, eu não consigo construir um projeto se eu não consigo medir, né, então, eu tenho que fazer um projeto para começar a medir, né, então, vamos supor que nesse nosso exemplo aqui, a pessoa não controla, então, eu preciso fazer um projeto ali para ter um plano de controle, para saber o que eu quero controlar, como é que eu vou controlar, né, com qual frequência que a gente vai fazer esse controle, qual ferramenta que eu vou usar, se vai ser num aplicativo, se vai ser numa planilha, né, como é que eu vou fazer isso, se vai ser todo dia, se vai ser uma vez por semana, e aí eu defino isso para que eu tenha um período de análise para começar a fazer o projeto de redução de gasto, então, se eu não tenho isso, não adianta eu querer reduzir gasto se eu nem controlo o meu gasto, e na empresa é a mesma coisa, não adianta eu querer implantar qualquer situação se eu nem controlo, se eu não tenho nenhuma informação, nenhum dado para que isso aconteça, tem situações dentro da empresa que você pode mapear um processo, né, que você pode ir na linha de produção e enxergar, tem situações que podem acontecer, tá, eu só estou dando um exemplo aqui de um caso para que a gente possa tentar trazer isso para a nossa realidade, mas vamos levar aqui para o nosso case que essa pessoa ela já controla, tá, então, o que a gente vai fazer? Você como consultor ou você como especialista belt, você vai entender, né, como é que essa pessoa faz essa anotação no dia a dia, ela anota todo dia, ela, como que ela anota, ela anota certo, ela anota errado, ela esquece de anotar, qual que é o comportamento que ela tem em relação a esse tipo de situação, né, então você vai medir como é que é o cenário atual dessa pessoa, né, como é que ela, como é que ela se comporta no dia a dia, se ela faz questão de anotar certo, ah, comprei no mercado, mas sem querer anotei ali que era restaurante, né, você começa a enxergar como é que é a prática dela e na empresa funciona da mesma forma, você começa a ver como é que é a prática, como é que ela executa o trabalho dela no dia a dia, né, e aí a gente vem aqui, vamos supor então que a nossa, que o nosso, que o nosso entrevistado, ele já controla e a gente conseguiu identificar aí toda a ação dele. A gente vai analisar os dados, então a gente coletou lá todas as informações que ele nos passou, tá lembrando, gente, que quando a gente fala de medição, quando eu vou analisar um dado, eu preciso ter aí no mínimo seis meses de análise, tá, porque não adianta você pegar uma informação de um mês e tomar uma ação em cima dessa informação, tá, então você precisa ter pelo menos um tempo de análise, né, de, eu falo no mínimo seis meses, mas isso é muito significativo, assim, né, olhar para esse período, porque se você fala de, por exemplo, uma indústria que trabalha para uma empresa de roupas, existem muitos períodos sazonais, né, então se eu pego seis meses que não é um período sazonal, eu posso tomar ações divergentes com o que realmente é a situação da empresa, então geralmente o mais indicado é no mínimo um ano, então quando eu quero fazer uma análise de dados, eu preciso ter aí pelo menos um ano de, de dado para que eu realmente saiba como é que é o comportamento, como foi o comportamento dessa empresa e para que a gente consiga traduzir isso para um futuro. Mas voltando ao nosso case aqui, vamos supor que a gente pegou, a gente analisou e dessa análise surgiu aqui, a gente conseguiu fazer um gráfico, né, então a gente identificou que a anotação que ele faz, 25% dos gastos dele ele gasta com a casa, né, então ele gasta ali com aluguel, ele gasta com água, ele gasta com luz, ele gasta com internet, 20% ele gasta no mercado, 17% com transporte e 12% com alimentação, né, então a gente fez aqui um gráfico de pareto para identificar ali que 74% do meu gasto está nessas quatro, nessas quatro, nesses quatro itens, né, então, poxa, aqui concentra, grande parte do meu gasto concentra nesses quatro, nesses quatro itens, e aí a gente começa a analisar esses dados, né, então, pô, vou analisar a casa, será que eu consigo mexer no aluguel? Poxa, o aluguel é fixo, não tem como mexer, ah, conta de luz, conta de água, são coisas que dependem, enfim, para você tratar ele é um pouco mais difícil, então vamos passar para o segundo item ali que é o mercado, então a gente começou a analisar o mercado e a gente percebeu que nessa análise que a gente fez, ele ia três vezes por mês ao mercado, tá, então, da descrição que ele colocou lá quando a gente viu, quando a gente fez a medição de como ele preenchia, a gente identificou que ele ia para o mercado três vezes por mês, a despesa por mês com o mercado dava 900 reais, tá, então, ao longo dessas três vezes que ele ia, ele gastava no total 900 reais por mês, e aí a gente percebeu através da medição, indo com ele no mercado, vendo qual que era a situação, que toda vez que ele ia comprar, ele não ia com nenhuma lista, né, e que ele comprava sempre a mais do que ele pensava, então, ah, poxa, preciso comprar um arroz e um feijão, eu chego no mercado, eu compro um arroz, um feijão, um pacote de batatinha e um chocolate, né, então, toda vez que ele ia, nessas três vezes que ele ia no mercado, sempre ele comprava um pouquinho a mais, e ele não anotava essas despesas separadas, né, então, ele comprava, colocava ali tudo como despesa de mercado e não fazia essa separação. Além disso, o que que acontece? Ele ia de Uber pra esse mercado, então, a gente identificou, quando a gente fez a medição, que ele ia de Uber pro mercado, e toda vez que ele ia e voltava, ele gastava aí 40 reais, ou seja, ele precisava aí três vezes, se ele gastava 40 reais, ele volta, então, no mês só de Uber, ele gastava 120 reais de mercado. E a gente também percebeu ali, fazendo uma análise, que ele gastava ali por semana, toda semana, ele ia no restaurante japonês e gastava 100 reais, né, então, é aqui que a gente começa a identificar as causas raízes do meu problema, né, poxa, então, eu defini ele que eu quero reduzir, eu medi, né, fui lá, vi como é que ele anota, fui com ele no mercado, acompanhei a rotina dele durante alguns meses, para ver como que era o comportamento dele, e aí, extraí todas essas informações, esses dados, fiz um gráfico, identifiquei quais são as principais causas ali que geravam esse problema, e aí, eu traduzi essas causas através de uma análise, né, então, identificamos que o mercado ia três vezes por mês, que ele gastava 900 reais, que ele sempre comprava mais, que ele gastava muito com Uber, né, que ele gastava aí toda semana 100 reais com alimentação, e aí, a partir daqui, eu já tenho, eu já vou começar a fazer um trabalho, né, para gerar um plano de ação, para que esses problemas sejam sanados, né, então, é onde a gente vai para a próxima etapa, que é a etapa de melhoria, né, então, é aqui, nesse momento, que eu vou preparar um plano de ação, para que realmente eu possa executar esse projeto, né, como é que eu melhoro essas causas que eu encontrei nessas três vertentes. Então, montando um plano de ação ali para o mercado, o que a gente pode pensar, né, então, poxa, se eu vou três vezes, eu sempre compro mais, então, o ideal é o quê? É o planejar esses, o que eu preciso comprar com antecedência, então, a gente percebeu que nessa análise que a gente fez, ele não planejava, né, ele ia no mercado, sempre com uma demanda, chegava lá, ele comprava mais, ele não tinha ali um planejamento pronto, é, físico ali, para ele olhar e falar, eu preciso comprar só isso, e é isso que eu preciso fazer, né, não, ele ia e na empolgação, ele acabava comprando mais, né, então, o nosso plano de ação vai ter o quê? Vai ter ali, um planejar com antecedência, os itens necessários, então, o que eu preciso comprar, qual é a quantidade, deixar isso bem descrito, certinho, elaborar um checklist, né, então, toda vez que eu vou no mercado, eu vou com esse planejamento pronto, montado no checklist, e aí, através disso, eu vou no mercado uma vez por mês, né, o transporte, transporte, a partir do momento que eu fiz esse planejamento do mercado, o transporte, ele é inerente, né, ele acaba sendo, se eu vou só uma vez no mercado, eu acabo já reduzindo o gasto com o transporte, e ali na alimentação, o plano de ação é reduzir a frequência do restaurante japonês, então, ao invés de eu ir quatro vezes por semana, eu vou só três vezes por semana, então, vou nas três primeiras semanas, e na última, eu não vou, eu faço, é uma comida em casa, monta um plano de ação, para que ele realmente, é, possa ali, ter, essa, essa economia na alimentação. Dito isso, o que a gente faz? A gente começa a praticar essa implantação, né, então, a gente propõe para ele planejar, então, ele vai fazer o planejamento dele, ele vai, elaborar o checklist, ele vai começar a ir no mercado com todas essas ações que a gente propôs, para ele, né, o transporte, ele vai usar uma vez só, e ele, a alimentação, ele só vai três vezes por semana, então, tudo isso é, o plano de ação que a gente fez, para implantar a melhoria, dentro do nosso projeto, tá, e aí, o que eu preciso fazer? Para a gente poder finalizar o projeto, eu preciso, controlar, né, como é que eu deixo isso de forma sustentável, porque, eu preciso ter ações, ferramentas, que garantam que eu não vou esquecer, que garantam que, que eu consiga entregar, né, manter esse resultado que eu alcancei, então, vamos supor que nos três primeiros meses ele conseguiu fazer, e aí, a gente começa a controlar, então, a gente vai colocar para ele ali, uma alerta no celular, né, então, poxa, todo dia 25, você precisa fazer, é, o seu planejamento, né, por uma vez por semana, você vai olhar e anotar certinho ali, quais foram os gastos, e aí, a gente vê que, antes ele gastava, 900 reais, com o mercado, depois dessa ação, que ele começou a controlar, que ele começou a planejar certinho, ele passou a gastar 580, ou seja, ele teve um resultado ali, de 320 reais, no mês, o transporte, ele foi inerente, então, eu ia três vezes, gastava 120, comecei aí uma vez só, passei a gastar 40, ou seja, meu resultado ali, já foi de 80 reais, por mês, e na alimentação, eu tinha ali, gastava 400 reais, por mês, passei aí, três vezes por semana, comecei a gastar 300 reais, por mês, tive um resultado, de 100 reais, a gente teve aí, um hard save, de 500 reais, de economia, tá, então, de uma forma bem ilustrada, tá gente, foi só para tentar, para todo mundo se ver, nesse cenário, porque é uma forma, muito mais fácil, de você se enxergar, nesse cenário, do que eu trazia aqui, cases, de empresas, de indústrias, é uma forma bem sucinta, bem ilustrativa, de como que a gente passa, por todas as fases, né, então, como que eu defino, um projeto, certo, como é que eu vou fazer, essa medição, o que eu preciso medir, como é que eu preciso medir, eu tenho condições de medir, não tenho, se eu tenho, como é que eu analiso isso, se eu não tenho, o que eu preciso fazer, para começar a medir, né, na análise também, o que eu preciso analisar, como é que eu olho, é, esses números, como é que eu olho, esse comportamento, como é que eu olho, a situação hoje, desse dia a dia, como é que eu identifico, a causa raiz, desse problema, como que eu ataco, esse problema, como que eu sano, esse problema, e aí eu trago isso, para melhoria, que é implantar, de fato, o projeto, e depois, de implantado, de ter um resultado, eu preciso fazer o controle, eu preciso que isso se mantenha, né, então, é uma forma sustentável, de você manter o projeto, como todo projeto, né, segundo o PMI, tem início, meio e fim, né, então, a partir do momento que você finaliza um projeto, ele vai se tornar aí, uma rotina, né, isso torna, um procedimento operacional, se torna uma rotina, deixa de ser um projeto, tá certo? E aí, quando a gente fala de trilha de sucesso, é basicamente isso, eu preciso ter um propósito, eu preciso, né, definir ali, os objetivos, como é que eu quero chegar, eu tenho que ter a visão, né, então, pensando no binóculo ali, eu olho o meu terreno hoje, como é que está esse terreno hoje, e eu olho lá para frente, como é que eu quero, aonde que eu quero chegar, né, e aí eu preciso saber, se essa trilha que eu vou percorrer, se tem buraco, se não tem, né, como é que eu, que eu chego até o meu, o meu objetivo, para chegar nesse objetivo, eu tenho que implementar essa ação, eu preciso tomar uma ação ali, para realmente se fazer, né, o que eu, o que eu quero fazer, para realmente, de fato, chegar na realização, que é o controle, e a avaliação dos resultados, tá, então, é uma trilha de sucesso, é a forma que a gente traz, para vocês lembrarem de como, né, chegar no resultado, com o projeto. E aqui, para a gente poder, exemplificar, né, como é que o Lean hoje atua, nas empresas, qual que é, qual que é os resultados, que você já teve com o Lean. Então, eu trouxe três cases aqui, de sucesso, né, um na Gerdau, um projeto de contrato de terceiros, a gente teve aí, entre hard e soft save, seis milhões, por que hard e soft save? Porque, dentro desse projeto, a gente teve, situações em que, a gente economizou, diretamente, né, e teve situações que geraram aí, geraram ganhos a longo prazo, né, o famoso, potencial resultado, né, então, eu tinha um potencial resultado, porque aí dependia de outras coisas, dependia de negociação de contrato, enfim, de uma série de coisas, para realmente efetivar um save, né, mas então, a gente teve aí, um hard e soft save, de seis milhões, na TissinCup, a gente teve um projeto de logística, que nos trouxe, cinco milhões, em hard save no ano, e, na Tupé, um projeto de OAE, soft save, de três milhões, no ano. E aí, eu me despeço de vocês, da apresentação, espero que vocês tenham gostado, uma das perguntas que as pessoas muito me fazem, é, o Aysma, todo o projeto de MC Sigma, ele tende a dar certo, né, a gente tem muito essa preocupação, assim, poxa, todo o projeto, ele vai dar certo, e eu posso responder para vocês, que, de todos os projetos que eu participei, 90% a gente teve êxito, tá, claro que, assim, com projetos que a gente identifica, oportunidades que elas acabam não se concretizando, né, mas, 90% dos projetos, quando bem aplicado, quando você conhece o fundamento do Lean Six Sigma, você tem um êxito aí, seja ele, em qualquer ramo, né, de atividade, o Lean, você viu, a gente viu ao longo da apresentação, que ele é aplicável para todas, né, hoje se aplica em todas, as oportunidades, em todas as empresas, em todos os ramos, não tem nenhum ramo específico, que o Lean não atenda, claro que hoje a gente já tem as metodologias, né, como os métodos ágeis, o framework de scroll, enfim, algumas outras metodologias que, que estão crescendo, estão surgindo, inclusive, o PMBOK, 7.0, que vai sair agora, 50% vai, vai vir falando sobre, um pouquinho do método ágil, né, mas, tudo isso é oriundo, aí, lá do PDCA, que passou pelo Lean, que é estendendo pelo Seis Sigma, e que hoje, é uma potência aí das empresas, e realmente, para que você consiga atingir, os resultados, a empresa tem que ter essa cultura, né, então, por isso que eu trago como cultura Lean, e cultura Seis Sigma, porque não adianta você aplicar um projeto, se a empresa, se você não tem essa cultura, dentro de você, né, se essa cultura, ela não é fomentada, dentro da organização, tá, então, deixo aberto aqui, para perguntas, espero que vocês, tenham gostado da apresentação, né, tentei de alguma forma, tu deixá-la bem, bem ilustrativa, né, que realmente pudesse sanar aí, algumas dúvidas, e entender como é que a gente usa, essa ferramenta, no dia a dia, nas empresas. A gente gostou sim, foi uma apresentação bem clara, e foi bem legal que você trouxe um exemplo ali, daí deu para a gente acompanhar melhor como funciona o projeto, mas agora a gente vai mostrar as perguntas que o pessoal foram fazendo durante a apresentação, talvez alguma você já tenha respondido, mas aí a gente vai mostrar aqui, para talvez complementar alguma coisa. Ok. A primeira é, quanto tempo é necessário para implementar essa metodologia? Olha, na verdade, não existe um tempo necessário, não existe um tempo certo, né, como eu falei, a metodologia não é uma receita de bolo, né, você tem que fazer isso em três meses. Isso vai muito da complexidade do projeto, isso vai muito do que você vai fazer dentro do projeto, um erro que as pessoas costumam fazer bastante nos projetos de Lince e Sigma, é querer resolver tudo ao mesmo tempo, tá, então não funciona, tá, o Lince, quando você faz um projeto, tem que ir aos poucos, pegando etapa por etapa, para poder construir, então não tem tempo necessário, tá, eu já fiz projetos de 20 semanas, já fiz projetos de 36 semanas, já fiz projetos de dois anos, né, então assim, não existe um tempo, não existe uma situação que realmente possa dizer, ah, esse é o tempo ideal para fazer um projeto, depende muito da especificidade do projeto. essa área de especialista em melhoria contínua tem mercado? Olha, Oriana, vou te dizer que tem muito, e cresce a cada dia mais, viu, porque hoje as empresas estão buscando muitos profissionais que tenham essa cultura, que saibam aplicar projetos de Lince e Sigma, né, que consigam, e é engraçado, porque assim, a gente tinha muito isso na indústria, né, as pessoas faziam muito isso para trabalhar em indústria, hoje a gente vê isso muito no setor administrativo, né, no setor de serviços, então, geralmente, né, quando a gente vê pessoas participando do curso, às vezes eu também dou curso, e aí eu vejo pessoas, eu vejo advogados participando, eu vejo pessoas que trabalham no comércio participando, por quê? Porque esse diferencial, você saber, você reduzir custo hoje dentro da empresa, é uma premissa que todas as empresas estão buscando, né, então a redução de custo, fazer mais com o mesmo, ou fazer mais com o menos, é o que as empresas esperam hoje, né, então você ter esse conhecimento, você conseguir trazer esse conhecimento para a empresa, para um projeto dentro da empresa, isso é muito rico e muito bem visto, então geralmente tem empresas que tem área de melhoria contínua, tem empresas que tem área de projetos, e tem empresas que trabalham com os dois, né, então se você hoje pesquisar, por exemplo, o próprio LinkedIn, ou em qualquer outra plataforma, você vai ver que a maioria das empresas buscam profissionais, que tenham pelo menos ali a certificação em ela, ou em um belt, para que ela possa atuar na sua área de atuação, mas que também possa executar projetos de alta e média complexidade, tá, então tem bastante mercado assim, e está crescendo cada vez mais. O Gregorio perguntou, como é o esforço de implementação do Lean Six Sigma em uma empresa? Gregorio, olha só, o esforço de implementação também varia muito, tá, do tipo de projeto que você vai fazer, com projetos que você faz, que você já tem uma laturidade muito maior na empresa, então assim, se você vai em uma empresa que já tem uma laturidade boa, né, você pode encontrar ali um pouquinho mais de dificuldade para poder, porque assim, vamos pensar numa árvore aqui, eu tenho ali os frutos caindo no chão, quando eu não tenho tanta maturidade, é muito mais fácil eu pegar esses frutos do chão, e esses frutos já me traziam resultado. Quando eu já tenho uma maturidade, alguém já passou ali e já recolheu esses frutos, então para eu poder comer, eu preciso ir lá no pé da árvore, né, enfim, subir na árvore e retirar, vou ter um pouco mais de trabalho para poder retirar esse fruto. Então, vai muito da maturidade, vai muito do projeto que você está executando, vai muito das pessoas que estão envolvidas no projeto, tá, quando vocês forem pensar em projeto, pensem em pessoas ligadas ao projeto, os famosos stakeholders do projeto, porque são pessoas que realmente podem fazer a diferença, tanto positiva quanto negativamente para um projeto, tá, então além da complexidade do tema do projeto, eu também tenho essa complexidade das pessoas envolvidas no projeto. Boa noite. O primeiro passo para se especializar em C-Sigma, qual o primeiro passo? Há uma dica para quem quer aplicar essa metodologia de projetos de ciências virtuales? Boa pergunta, Gregor. Inclusive, eu tinha dito para vocês que eu tinha uma surpresa aqui, né, junto com a Escola IES, eu ministro algumas aulas com a Escola IES, a gente conseguiu uma bolsa de 20%, para todas as pessoas que estão participando desse evento hoje, para todos os cursos, desde Yellow Belt até Black Belt, então depois a Amanda vai passar direitinho para vocês aí o cupom de desconto, tá bom? Quem se interessar em fazer o curso, esse curso da IES, ele não é IAD, a gente faz online mesmo, e qual que é a diferença entre o IAD e o online? Os dois não tem escola melhor ou pior, o curso melhor ou o curso pior, mas a diferença é que o IAD você assiste ali, no tempo que você tem disponível, e fica mais difícil você tirar dúvidas, no online não, no online tem a participação dos professores, a gente tem, eu tenho o outro professor que dá aula junto comigo, tem mais de 10 anos de experiência dando aula no Senai, de Green Belt, de Black Belt, então a gente tem a cultura de fazer, a gente gosta, a gente poderia fazer muito bem no IAD e deixar, mas a gente gosta de fazer de forma online, tendo essa troca, porque de fato a gente vê que isso agrega mais, as pessoas têm dúvidas, as dúvidas são sanadas na hora, a gente consegue trabalhar um projeto, então só deixando esse ponto, tá Gregory? Mas o primeiro passo é esse, é você começar ali a fazer a graduação do IAD até o Black, o IAD é um pouco mais introdutório, então não necessariamente você precisa passar por todas as etapas para fazer, ah, Wiseman, eu consigo entrar direto no Green Belt? Consegue, tem lugares que você consegue fazer, tem lugares que vai te pedir ali um mínimo de experiência, mas o que eu costumo falar para as pessoas que me perguntam isso? Não adianta, você pode ter uma certificação de Green Belt, mas você não passou pelas etapas, então você queimou uma etapa ali que é do IAD para o IAD para o IAD para o IAD para o IAD, então você virou um Green Belt, quando você precisar aplicar ali a metodologia correta, você vai ter um pouquinho mais de dificuldade para executar, então a minha sugestão é, começa da forma certa ali, fazendo o IAD, o IAD ou IAD, o IAD a gente até pode pular, porque de fato ele é um pouco mais introdutório, esse conceito que eu passei para vocês no início da história do Lean, da história do Six Sigma é o que a gente traz no White agora o Yellow o Green e o Black ele já tem ali um pouquinho mais você já começa a abordar ferramentas você já começa a explicar como é que você usa uma ferramenta para definir como é que você usa uma ferramenta para medir e aí ao longo que você vai evoluindo você vai conhecendo mais ferramentas e aí alguma dica para aplicar essa metodologia em projetos extracurriculares é como esse exemplo que eu te dei então esse exemplo que eu trouxe do dia a dia de fazer uma economia com gás é isso é você tentar aplicar, se você não tem como aplicar um projeto dentro da sua empresa ou aplicar um projeto em qualquer lugar que seja tenta fazer um projeto dentro da sua casa tenta fazer um projeto com você mesmo tenta executar ali alguma ação que você queira fazer usando as fases eu acho que é uma forma de você testar eu falo isso porque eu já fiz isso então no comecinho ali da da carreira eu fazia um pouquinho disso para tentar entender como é que funcionava como é que eu conseguia aplicar claro que você não vai é bem diferente é um outro contexto e para você ter realmente experiência você precisa praticar você precisa ter ali prática de projeto é só isso que você faz a vivência dentro da metodologia mas o conhecimento e a aplicação extracurricular você pode fazer dessa forma procurando empresas também familiares enfim supermercados pequenos comércios de alguma forma tentar aplicar a metodologia ali sem pensar né claro financeiramente se você conseguir melhor mas realmente para testar ali a sua a sua habilidade com o curso que você que você praticou Uau a Eliana perguntou é difícil implementar o Lean em uma empresa de médio porte e é demorado? Olha Eliana difícil depende né depende do que é difícil porque assim depende muito do tema do projeto né é difícil a gente falar da complexidade do projeto sem a gente saber qual é a dimensão desse projeto né então quando você entra num projeto que o cliente pede para você fazer algum tipo de de trabalho a gente começa a você primeiro precisa entender aonde você está pisando né então tem projetos como eu falei que tem empresas de médio porte que tem bastante subsídios ali para te dar informação para que você consiga gerar ali um resultado entre empresas que não tem nada você tem que fazer do zero né então você tem que implantar ali uma ação de medição né porque a empresa não mede nada ela não controla a forma de ela medir é errada então se eu tenho se eu tenho uma medição errada se eu tenho dados errados eu vou tomar ações erradas né então eu preciso identificar isso para poder fazer medições certas ter ali ações certas para poder ter resultado no projeto então é bem é bem é bem complexo de responder se é difícil ou não né mas geralmente vai muito da da forma que é conduzido o projeto e do que que é qual é o tema do projeto né isso para isso para pequena média e grande empresa tá depende muito do tema do projeto acho que agora é para a pergunta não a pergunta você repetiu você repetiu a Cariline perguntou se você poderia indicar algum curso sobre o assunto para ela acho que agora entra já no desconto é justamente esse desconto né a gente tem junto com a IES a gente a IES é uma escola de cursos né então a gente dá o curso de Yellow Belt de Green Belt de Black Belt além de alguns outros cursos voltados a projetos né então eu vou passar para vocês depois o o cupom de desconto certinho tá e a gente vai abrir uma turma agora provavelmente em maio né então a gente trabalha com turmas fechadas né então a gente vai abrir como a gente teve esse evento a gente fez aí uma turma extra para esse evento então a gente vai ver a quantidade de pessoas que participam como a gente tem um limite para também não ter uma superlotação na sala a gente coloca um limite de pessoas participando se você tiver o interesse em fazer depois procura manda e a gente passa direitinho para você como é que funciona se existe alguma metodologia melhor e mais aprimorada que essa aplicada no Brasil olha é Gunter né acho que é Gunter olha Gunter na verdade as metodologias elas 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 são direcionadores né elas são elas são orientadores não existe uma receita de bolo você pode a gente pode falar eu posso trazer aqui por exemplo o Lean o 6 Sigma ele é muito aplicado para determinados projetos para outros ele não funciona tão bem né a gente tem os métodos ágeis né os frameworks as metodologias as metodologias ágeis hoje que está muito frequente está muito presente na na indústria na área de tecnologia da informação né então a gente eu por exemplo trabalho na prefeitura eu trabalho com transformação digital né então eu já não utilizo tanto o Lean 6 Sigma utilizo mais um pouco dessa desse desse método ágil fazendo transformação digital trazendo situações que são presenciais para o universo digital né então assim não tem a gente tem outras outras ferramentas como o o PMI por exemplo né o PMBOK é um guia também de projetos que é para uma outra finalidade então assim você pode aplicar diversas diversas ferramentas né não existe uma uma metodologia certa e aprimorada depende muito do que você vai fazer do que qual é o seu nicho de mercado qual é a empresa que você trabalha né qual é a expectativa que você tem em relação a um projeto mas todas essas metodologias elas elas são bem similares elas se elas se complementam né então eu tenho ali desde lá do PDCA até toda a metodologia ágil é uma forma bem bem similar de trabalhar né claro que vai muito de como você executa isso hoje mas te dando uma resposta assim um pouco mais objetiva hoje os métodos ágeis eles estão em crescente mas ele vai muito do que você está fazendo não adianta você trabalhar o método ágil não serve para tudo e não adianta você só aplicar o método ágil se você não conhece as outras ferramentas o Edson perguntou você disse que a maioria das empresas estão no nível 3 sigma quais exemplos de empresas que estão no nível 6 sigma olha Edson é que na verdade assim quando a gente fala de nível 6 sigma eu falo de um processo ou de um produto tá então assim a empresa eu não consigo te falar uma empresa ou específica que está no nível 6 sigma eu posso ter por exemplo a Gerdau que é uma empresa que atua com 6 sigma ele pode ter alguns processos 6 sigma outros processos não então não necessariamente a empresa é 6 sigma ela pode ter alguns processos sim outros não eu trouxe um exemplo por exemplo da aviação a aviação hoje se a gente pegar a aviação ela é um nicho de mercado que ela tem ela tem aí um nível 6 sigma a gente pode dizer assim não é exatamente um 6 sigma para não saber precisar porque isso varia muito mas trazendo esse exemplo de um milhão de voos para a quantidade de acidentes que acontece a gente percebe que tem o processo está bem maduro né eu não tenho tantos eu tenho ali uma uma um processo estável para que realmente eu possa dizer que ele é ele é 6 sigma mas eu não consigo te precisar hoje te dizer qual é uma diferença do nível 6 sigma né realmente porque as empresas acabam não divulgando isso de uma forma tão tão clara assim né o Pedro ele tem duas perguntas a primeira é quais vantagens e desvantagens do Lean e do 6 sigma bem como suas melhores aplicações e a segunda a mercado para consultoria nesse assunto seria muito complicado iniciar acho que cortou o restante da pergunta dentro só um minuto seria muito complicado iniciar né era só isso mesmo é olha a vantagem eu posso dizer a desvantagem do Lean 6 sigma a desvantagem de você não conhecer é que você né você vai participar de um projeto você acaba não tendo ferramentas ali para executar o projeto né agora a vantagem do Lean 6 sigma a gente vê na história da Toyota né a Toyota tem 70 anos aí praticamente de de mercado e durante 70 anos praticamente ela está entre os 5 primeiros no ranking então assim olha olha a potência né como isso faz com que a empresa ganhe mercado que ela tenha e pensa você como se for que você tenha um comércio né imagina você aplicando o método Lean 6 sigma ali você conseguir reduzir os seus custos com a mesma coisa que você tem né então você vai ter mais lucro fazendo a mesma coisa né então assim o Lean 6 sigma ele tem essa vantagem de você enxergar oportunidades né de você também resolver problemas mas de forma estruturada de saber como é que eu que eu vou definir como é que eu preciso medir o que eu tenho que analisar para chegar na causa raiz como é que eu implanto como é que eu controlo para que isso se torne mais fácil e mais e mais sadio o processo agora quanto ao mercado de consultoria eu trabalhei durante trabalho também hoje como consultor né mas trabalhei como consultor na empresa privada durante seis anos e eu estou na prefeitura vai fazer dois anos praticamente é um mercado que também está em ascensão assim eu sempre para começar depende muito de como você quer começar né é claro que depois com a pandemia hoje a gente teve uma queda muito grande nas consultorias eu falo porque eu conheço muitos amigos consultores muitas consultorias que teoricamente tiveram que fechar as portas momentaneamente porque imagina só primeiro o gasto que a empresa vai cortar quando ela vai quando ela vai ter um problema é com consultoria né ela não vai mandar ninguém embora ela não vai ela tem que fazer isso primeiro ela conta com consultoria então esse processo pandêmico a gente teve aí uma baixa na consultoria mas te digo que tem bastante mercado tá e com o aquecimento do mercado voltando aí depois se Deus quiser graças a Deus vai acabar essa pandemia logo logo o mercado de consultoria ele é bem promissor principalmente para essa área de redução de custo tá seja em pequenas médias e grandes empresas tá então você tem aí consultorias para todos os tipos de de segmento o Bruno perguntou a OEE faz parte da metodologia 6 sigma você aplica ela? sim o OEE faz parte do INE é uma ferramenta do INE 6 sigma e eu já apliquei eu fiz um projeto de OEE em 2018 um projeto inclusive o prêmio a premiação que eu ganhei na no grupo Voito foi com o projeto de OEE e e assim é um projeto que traz muito resultado só para vocês verem que o OEE eu não consigo pronunciar é over equipment efetiva é eficiência global do equipamento traduzindo para o português então é você olhar ali todos os desperdícios que esse equipamento ele te traz né então eu já apliquei esse projeto é um projeto também que as empresas começam a medir através do OEE então grandes empresas hoje elas olham o seu processo através dessa eficiência global do equipamento e ela faz parte sim do INE 6 sigma tá então se você hoje for um estudante um conhecedor do INE 6 sigma provavelmente você vai passar claro que sim não necessariamente você vai conhecer e vai aplicar todas as ferramentas mas você vai conhecer ali qual que é a premissa do OEE de como que você pode fazer para reduzir o OEE da sua empresa A Nathiele perguntou qual é a maior dificuldade de implementação Nathiele a maior dificuldade de implementação eu posso te dizer isso é a minha opinião pode ser que outras pessoas não concordem mas a minha opinião são as pessoas quando você vai implantar um projeto você precisa que as pessoas estejam muito bem engajadas para que esse projeto aconteça porque assim geralmente você você monta ali todo um plano de ação esse plano de ação jamais é construído sozinho sempre tem uma participação das pessoas envolvidas no projeto então é muito importante quando eu coloquei lá que você precisa trazer as pessoas do projeto do processo para dentro do projeto é por conta disso porque se a pessoa não se sentir engajada se ela não sentir participante do projeto ela não vai conseguir ela não vai te ajudar a chegar no resultado então ao meu ver a maior dificuldade que tem para implementar um projeto são pessoas não engajadas em um projeto pessoas não engajadas em um projeto faz com que você não consiga chegar no resultado esperado o Eliezer perguntou o controle estatístico do processo é uma das ferramentas que o Censigma usa? sim o CEP é uma é uma das ferramentas né ela serve também ali para a parte de medição né então geralmente a gente usa o controle em uma área de produção geralmente é usado pode ser usado para algumas outras indústrias mas para alguns segmentos mas geralmente é usado mais para a indústria né o CEP e ele faz parte sim do Censigma o João Moraes em questão de mentalidade a metodologia influencia o jeito que você olha os processos do dia a dia não só no âmbito do trabalho isso foi uma pergunta mais que eu respondo total eu até brinco que a minha noiva ela tem a gente a gente tem um problema aqui em cá porque tudo que eu olho eu vejo eu vejo redução de processos é natural você começa a enxergar o processo você começa a enxergar tudo com outro olhar assim você vê um a gente vai à praia se eu vejo algum atendimento que eu possa melhorar eu já falo puxa tá vendo ali se tivesse aqui uma cadeira mais próxima ele ia ter que me evitar de lá e voltar então aqui seria isso começa a ser natural no seu dia a dia você começa a se impressionar com isso eu até falei poxa quando a gente vai ter uma lousa aqui na nossa casa que vai ter todas as tarefas aqui no nosso cambã você vai ter que fazer isso eu vou ter que fazer isso e a gente vai uma vez então você é uma loucura é uma coisa mas é sadio se você consegue aplicar de uma forma boa acaba se tornando sadio o problema é quando a pessoa mistura muitas coisas mas é muito positivo essa mentalidade porque você começa realmente a enxergar coisas que sem essa mentalidade você não sem essa percepção de processo você não enxergaria então às vezes quando a gente vai fazer algum mapeamento as pessoas falam poxa mas como você conseguiu identificar isso em tão pouco tempo eu fiz um projeto agora recente no SAMU de São Paulo e a gente teve dois meses aí para mapear e a gente fez o levantamento de ponta a ponta todo o mapeamento fizemos os fluxos e entregamos ali todo o fluxo detalhado e as pessoas falam poxa eu trabalho aqui há 10 anos eu não conseguia saber eu não conseguia desenhar esse fluxo eu não conseguia te explicar o fluxo em dois meses você conseguiu desenhar todo o fluxo porque a gente acaba se habituando com isso você acaba entendendo como é que é então sim influencia muito no dia a dia não só no trabalho mas como na sua vida pessoal o Luiz perguntou se cursos com certificação internacional é comum no Brasil olha Luiz eu conheço um só que é o Instituto Lean mas sinceramente assim para o Brasil eu vou te falar pelas experiências que eu tenho nas empresas as pessoas elas não costumam olhar é diferente de uma graduação que tem aquela questão de você poxa eu fiz em tal universidade ou eu fiz em tal faculdade a graduação dos Belts ela não tem tanto essa questão de você de qual escola você fez se você fez de forma nacional ou internacional não você precisa ter a graduação você precisa ter a certificação as empresas olham a certificação mas elas pelo menos as empresas que eu já passei elas não chegam a olhar no detalhe até porque por exemplo eu como consultor Black Belt eu posso muito bem aplicar cursos e certificar pessoas como Yellow ou Green Belt nas empresas então essa pessoa vai ter um certificado da empresa e esse certificado ele é válido para todo território então o curso com certificação internacional não é tão comum no Brasil eu não conheço tantos para ser bem sincero eu não conheço tantos mas não tem muita diferença a diferença realmente é a prática como você executa um projeto é o conhecimento que você tem a certificação ela é muito importante porque ela abre portas e eu posso dizer isso com propriedade porque assim eu trabalho há sete anos com mim e eu só fui me certificar em 2019 eu comecei em 2014 e eu só fui buscar a certificação em 2019 e quando eu fiz a certificação eu já conhecia muita coisa eu já conhecia bastante coisa do que estava sendo apresentado não tinha muito conhecimento às vezes de uma ferramenta ou outra e isso é natural porque existem N ferramentas e nem todas as ferramentas a gente usa nas empresas então assim eu fiz muitos projetos de Lean eu não fiz muitos projetos de Six Sigma já usei algumas ferramentas de Six Sigma mas não fiz muitos projetos de Six Sigma isso não torna eu mais ou menos Belt do que qualquer outra pessoa isso quer dizer que a minha experiência é voltada mais ao Lean então se você tiver se você quiser se certificar procura uma escola que realmente você ou um instrutor que você conheça ou uma escola que você conheça que realmente vá te tirar dúvidas de trazer uma forma didática de você aprender de você aplicar no seu dia a dia porque isso é o que conta nas empresas é você saber aplicar e eu falo isso porque só complementando o que eu estava dizendo eu não tinha certificação e essa empresa que eu estou agora eu só entrei por conta da certificação então assim eu tinha toda a bagagem tinha toda a experiência mas se eu não tivesse a certificação eu não entraria mesmo tendo a experiência então a certificação ela é muito importante as empresas prezam muito com a certificação mas o mais importante de tudo é você ter a experiência para que você consiga fazer de uso a sua contratação ao que você realmente foi designada até assim acho que essa não era uma pergunta era só uma mensagem mesmo essa para o pessoal né Amanda e o Wendel vai mandar para vocês o curso a questão do certinho do desconto e tem as minhas redes sociais também quem quiser me adicionar tirar dúvidas fiquem à vontade depois eu vou ver uma forma de de mandar para vocês essa apresentação para vocês ter um registro dessa apresentação para a utilização mas aí depois vocês conversam com a Amanda com o Wendel certinho quem tiver interesse em fazer o curso pode procurar eles ou pode me procurar também a gente a gente passa para vocês certinho isso a gente criou um grupo com todos os inscritos do workshop no WhatsApp mas se alguém está aqui assistindo agora a live no YouTube e não está nesse grupo que a gente vai estar enviando o link do curso pode chamar a gente pela rede social pelo Instagram que a gente vai estar disponibilizando para vocês também acho que aquela era a última pergunta então essas perguntas encerraram muito bom gente quero mais uma vez agradecer aqui a todos principalmente ao pessoal da FURG da UFC pelo convite espero ter passado um pouquinho do meu conhecimento claro que é uma palestra um pouquinho longa a gente trouxe ali todos os elementos para tentar traduzir para vocês mas a ideia era essa era poder trazer um pouquinho da história para vocês conhecerem como é que funciona como é que é a aplicabilidade do dia a dia e trazer um exemplo ali como é que isso como é que vocês podem trazer isso para o dia a dia de vocês espero que vocês tenham gostado e que realmente tenham atendido as expectativas de vocês então meu muito obrigado para vocês para todas as pessoas que ficaram até agora acompanhando a gente e qualquer dúvida me coloco à disposição aí para a gente poder conversar a gente que agradece acho que o Andrew ele está com um problema no microfone mas eu queria agradecer no nome dos dois Pets o Pets Fug e o Pets UFC pela sua presença por ter aceitado o nosso convite tenho certeza que o pessoal aproveitou muito o workshop e eu também gostaria de convidar todo mundo que está presente a gente tem outros workshops aí pela frente na sexta-feira agora a gente tem um de ferramentas de gestão da qualidade está aberto as inscrições ainda então acompanha a gente lá na rede social e se inscreve nos workshops que eu tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante a experiência agora para os certificados a gente criou um fórum de feedback ali vai estar mandando ele aqui no chat do YouTube mesmo então vocês só precisam estar preenchendo isso que depois a gente vai estar encaminhando por e-mail e é isso gente muito obrigada pela participação de todos obrigada pela participação do Weisland e até uma próxima se Deus quiser até uma próxima vamos trazer o convite pode deixar